O colchão havia sido entregue por um familiar e passou pela máquina de raio-x na entrada da penitenciária estadual de Francisco Beltrão. Foi aí que os agentes desconfiaram e abriram o colchão que era novo, no interior o fumo que entraria na unidade. O detento que receberia o material foi identificado. Por não se tratar de drogas ilícitas, o fato não deve gerar processo criminal, mas o preso deve ser encaminhado para o conselho disciplinar e a visita pode ter sua carteirinha suspensa após os procedimentos de investigação.